Bom, bem-vindo ao canal Ingeniativo, eu sou o diretor do Felipe No vídeo de hoje eu vou falar sobre a mesa impulsiva Aquela mesa que é sustentada apenas por cabos de aço Como vocês podem ver, está aqui do meu lado a mesa E ela é totalmente sustentada por cabos Claro, tem uma configuração que transmite compressão e tração E a ciência que estuda disso, fala sobre isso, é a tensegridato Vou explicar para vocês qual é o segredo por trás dessa mesa Muita gente com certeza está curiosa para saber como se mantém essa mesa estável E todas as peças metálicas, inclusive esse lixão aqui, um dobro, uma feita de aço Foram feitos pela serralheria São Cárdo, aqui do serralheiro André Então o contato dele vai estar aqui na descrição desse vídeo Inclusive são trabalhos, se você quiser encomendar uma peça dessa Ou uma peça da mesa dessa maneira O contato dele vai estar aqui, que ele trabalha bastante com esse tipo de material Beleza? Então se curtiu o tema vai dando aquele joinha que ajuda muito o canal Se inscreve e ativa as notificações Bora pro vídeo Então pessoal, essa é a famosa mesa Qual que é o segredo por trás dessa mesa? É a configuração tanto das barras quanto dos cabos de aço Se a gente olhar aqui, bem próximo, a gente vai ter quatro cabos, aqui no caso são correntes Que dão a instabilidade, ou seja, eles estão forçando toda a parte de cima da mesa Essa parte pra baixo, eles estão puxando de maneira a manter parado Por quê? Porque toda a carga está sendo transmitida por essas barras laterais Essas em formato de hélio Através desse cabo Ou seja, é comprimida essa barra Que ela puxa pra baixo A tendência dela é cair Porém, o cabo de aço puxa pra cima Que lança nesse outro hélio Que joga pra baixo Então ele mantém o equilíbrio do sistema Então a tensegridade, ela está relacionada a esse equilíbrio Entre compressão e tração Que no caso dessa mesa está muito bem executada Então pessoal, o segredo dessa mesa é essa combinação Entre tração e compressão Então vocês podem olhar aí de todos os ângulos Que é somente cabo e somente barra Não tem nenhuma barra soldada na parte superior Toda a transferência de carga feita pela peça superior A peça inferior está sendo feita pelos cabos Então aqui, não tem erro Fazer um giro aqui na peça Para vocês verem todos Aqui, todas as partes dessa mesa E aqui tem outros modelos também A mesma configuração Aqui, ó E aqui segurando a dobra Com a mesa de giro É bem interessante o funcionamento dessa mesa Beleza? Agora com certeza você está curioso para saber E um pouco mais sobre Sobre o dobra Mas está aqui, ó O interessante pessoal Que é todo feito de chá Pode ver aqui, ó É um pouco até assustador ficar perto Mas é um trabalho muito bem feito Lembrando mais uma vez pessoal Que todos esses trabalhos Que eu estou mostrando para vocês Foi feito pelo serralheiro André E o contato dele vai estar aqui na descrição do vídeo Pessoal, estou aqui com o Felipe Que trabalha junto com o André Que trabalhou na confecção das duas peças Eu vou falar um pouco para vocês Sobre algumas curiosidades na hora de fazer as duas E como foi o trabalho Fazer tanto a mesa Que tem segredade A gente estava buscando Alguma coisa diferente Que a gente nunca tinha visto, né Porque você pensa em serralheiro E você pensa no que? Portão, grátis, estrutura No geral, é isso E aí a gente aparece com Querendo um cachorro desse Feito de ferro É inovador Então a gente está buscando fazer coisas Que as pessoas não estão acostumadas A ver no atual ambiente, sabe De qualquer lugar E a gente está procurando nosso espaço Mostrando coisas que as pessoas nunca vivem, entendeu? Sim, é um trabalho diferente, né É um trabalho que eu, particularmente Todo o tempo que eu trabalho com obra É a primeira vez, cara Que eu vejo em serralheiro E faço um trabalho Geralmente é um artista plástico, né Querendo não serralheiro É um artista plástico também A gente trabalha metal, né E a gente gosta de mexer Com coisas artesanais, sabe Diferentes Para a gente mesmo, Fabrita Bacana, cara E a mesa também Eu sei que o pessoal vai dar mais atenção Para o cachorro Para o dobro Mas do que para a mesa Eu tenho certeza é isso Mas a mesa aqui, ó Também é um assunto muito bacana, né Onde vocês viram? O que eu vou fazer? A gente sabe que na internet está rolando açougue Sim É interessante a experiência que vocês fizeram aqui Com diversas mesas, né Sim, a gente pesquisou bastante Ponte também é É no mesmo esquema, né Na mesma pegada Que são Cabos de aço Fixando a ponte Segurando a ponte, né E a gente Mentalizou isso Se a gente Amar essa mesa Ela pode ficar suspensa também, né E ela ficou bem firme, ó Bem resistente Exatamente Isso é interessante, cara O pessoal às vezes acha que ela está mole Ela está bom não entrar não Ela está firme Pegar aí algumas madeiras Quanto mais tracionado, tensionado os cabos Mais vai ficar firme E aqui Quanto mais tensionado, mais firme ela fica 150 kg fácil 150 kg? Fácil 150 kg, cara É muita coisa É bastante Então, isso também enche os olhos, né Além disso Não só essa parte artística De mesa Inclusive o trabalho que a gente fez de reforço estrutural Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar até o link aqui no card Que foram eles que fizeram Então, todo aquele reforço estrutural Que ele trabalha com perfil metálico Ficou muito bem feito também Por onde eles fizeram Beleza? Falou, galerinha Até mais Até o próximo vídeo aí Tchau Tchau